A Ayn Rand, filósofa russa, radicada nos Estados Unidos, que influencia bastante aqui a bimodais, ela diz uma coisa que é a seguinte, nós temos uma relação com o conhecimento que começa com sensações e percepções. Ah, eu acho que está chovendo. Aí coloca a mão fora da janela, a água bate na minha mão, então uma sensação. Ouviu ali uma sensação, colocou a mão, a percepção, está realmente chovendo. Aí você vai fazer uma conceituação. É o que? Uma chuva? Chuvona, chuvinha, chuvisco, chuva de vento? Aí você conceitua. Não, 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 isso aí é só uma chuvinha, vai passar logo. Então você conceitua e aí começa a narrar. Bom, se estiver realmente chovendo, vou levar um guarda-chuva, mas eu vou sair porque eu preciso fazer compra no supermercado. Não é essa chuvinha que vai me impedir. Talvez se estivesse caindo uma tempestade forte, ela adiasse a ida ao supermercado. Então vamos lá. Sensação, percepção, conceituação e narração. Teve todo um processo aí. Quando eu fui ler o livro do Steven Pinker, que eu recomendo a vocês, o Novo Iluminismo, tem algumas concordâncias com ele, a principal, é que ele vai pegar as planilhas, vai planilhar, é um neologismo que eu coloquei aí nesse artigo. E aí então ele vai fazer uma análise, nas últimas décadas, sobre todas as questões que estão colocadas hoje no mundo. Todas. Ecologia, segurança, democracia, terrorismo. E ele vai, fome, qualidade de vida, ele vai assunto por assunto, mostrando como a vida melhorou nas últimas décadas. Isso, vou repetir, como a vida melhorou nas últimas décadas. Aí ele tem uma frase aqui, que eu acho que vale a pena colocar, que é o seguinte, abre aspas para Steven Pinker. O mundo teve um progresso espetacular em todas as medidas de bem-estar humano, mas quase ninguém sabe disso. O que a gente traz do livro do Steven Pinker para a conversa sobre futurismo? A verdade é que quando as pessoas falam sobre o futuro, as pessoas tendem a pensar num futuro distópico. E eu acho que esse livro mostra muito dessa sensação que a gente tem. A gente é, a gente tem percepções sobre o futuro, sensações sobre o futuro, mas não tem planilhas mostrando, primeiro, que o ser humano melhorou. E aí eu acho que existe uma outra coisa, que talvez seja esse pessimismo, seja um pessimismo sobre o próprio ser humano. Porque o que acontece? As pessoas têm na cabeça dela, a pessoa cria uma sensação do que ela acha que é o mundo ideal. Que a gente pode chamar de futurismo umbiguista. Então ela define o que é o mundo ideal, e a partir do momento em que o mundo não vai caminhando para aquilo que ele acha que é o ideal, ela vai ficando pessimista. Só que, de maneira geral, no todo, o ser humano escolhe uma vida melhor e procura coisas que deram mais certo na sua vida. Se você apertou um parafuso com uma determinada chave de fenda e aquela outra chave de fenda não funcionou direito, você passa a adotar aquela chave de fenda. Pessoas saudáveis fazem isso. Obviamente tem pessoas que esquecem, e aí no dia seguinte vão usar outra chave de fenda e vão lembrar que tinham que usar daquela, mas, de maneira geral, as pessoas vão procurando o que dá certo. E vão procurando, e vão tentando, e vão procurando, e isso não só cada um, mas do todo. É isso que essa análise histórica que o Pinker faz, e ele vai citando vários autores, mostra exatamente isso. As pessoas procuram o que era mais ruim para o que é menos ruim. Só que não existe o perfeito, o certo absoluto. Existe um processo de tentativa e erro, e as tentativas e erros vão. Aquilo que funcionou melhor, vai funcionando. Então, por exemplo, quando a gente fala do YouTube, aí citando o caso do digital, as pessoas falam assim, ah, o YouTube centralizou. Ah, com essa centralização do YouTube. É fato, é fato. Houve uma centralização do YouTube? Sim. O YouTube hoje é uma multinacional que controla, basicamente, todas as coisas dos vídeos? Sim. E a partir daí, o que eu chego à conclusão? Ah, eu chego à conclusão de que o YouTube é ruim, e que nós estamos indo para um Big Brother? Aí a pessoa está fazendo o quê? Ela está analisando um processo e fotografando e colocando na parede uma foto, sem esquecer que existe um filme. Primeiro, vamos comparar o YouTube com o que a gente tinha antes. O que a gente tinha antes? A gente tinha uma televisão. Eu cheguei a pegar uma televisão com dois, três canais. Depois a televisão passou para treze. Depois teve a TV a cabo, que passou para cem, duzentos, quatrocentos, quinhentos canais. E depois veio o YouTube. Então, nós estamos piorando ou estamos melhorando em termos de descentralização? Estamos melhorando. E o YouTube é o final do processo, quando a gente já começa a ver várias iniciativas aparecendo como alternativa, competindo com o YouTube. E mais, quando a gente tem a possibilidade de pensar no BlockTube, o BlockchainTube, em que, de repente, você vai ter muito mais descentralização, por que a gente pensa que aquilo ali é o final da linha? Então, existe uma insegurança quando a gente está mudando de cenário. E a gente fica preso nessa insegurança e a gente não consegue enxergar. E mais uma coisa, que aí não está no livro do Steve Pinker, que é a visão em relação às revoluções de mídia. As tecnologias criam impasses para o ser humano. E quando você cria novas tecnologias, determinados impasses são superados. E nós estamos vivendo a chegada de uma nova mídia, e toda vez que chega uma nova mídia, existe um impasse civilizacional que passa a ser superado. A gente hoje está criando um modelo de sobrevivência muito mais sofisticado, muito mais participativo, muito mais colaborativo, que vai permitir resolver problemas que não estão no livro do Steve Pinker. De uma maneira muito mais rápida e muito mais criativa. Então, não só já estamos melhorando, como a possibilidade de melhoria agora vai se acelerar tremendamente. Porque a gente tinha um impasse e agora a gente está conseguindo resolver. E qual é o problema? Os pessimistas não veem a perspectiva que a gente tem pela frente. É isso. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha. Mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar a nave Nabucodonosor vendo Matrix de fora junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodaz. Bimodaz hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo? Como é que ele opera? Quais são as ferramentas que ele tem? Como é que ele vai trabalhar para frente? E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária. e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via WhatsApp, Telegram. É um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nipô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um zap também. Nipô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal.